Mágica Oh, não olhe para eu vir, Masterminders Games Mas eu vou ouvir assim que você tenha o que você precisa aqui O que que a gente vai argumentar no plano do Tyr? Sobre o que a gente possa fazer Esta máscara, as respostas simples que promete Eu sei isto, os cortes sempre tem um preço Atreus, você tem o que você acha O que você acha? Eu acho que é uma chance E pior, nós vamos ter algo que Odin quer a sua força E melhor, se realmente nos dá todas as respostas Então nós podemos fazer a nossa própria caminho E ninguém tem que morrer Grande! Agora nós precisamos ir para Asgard Eu sei que eu tenho sido um descanso para vocês Eu sei que você tem questionado por que você até me tirou de fora Eu tenho também Mas agora é claro Eu tenho agora 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 Uma última vez Eu vou pegar a minha arma E eu Eu vou levar a Asgard Eu tenho agora 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 Eu não vou deixar você Nós podemos fazer duas Eu tenho agora 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 E aí E aí Eu tenho agora Eu tenho agora Eu tenho agora Eu tenho agora E aí, a teleportação. This whole time. Então, o que nós fazemos agora? Agora? Agora nós matamos Odin, e qualquer um que está chegando em nosso caminho. Jesus. Venha. O que? Onde? Não importa. Onde você vai? Nós estamos terminando. Você não pode escapar disso, Kratos. Odin não vai parar até que nós o paramos! Nós precisamos você aqui! Que bom! Onde você vai? Tá doido? Onde você vai? Minha pergunta é... Como é que Odin se disfarçou do Tyr? Nesse interior que a gente estava... Aqui. O que é isso? O que é isso? Pai, podemos... Eu... Eu quero ir procurar Eu vou seguir Nós estamos com você, Atreus O que nós procuramos? Cê? Em... A direção do cê? Não, vamos lá Vamos, vamos, vamos Apesar de que é um... Um vídeo rápido, né, que vai ser Se eu parar por aqui Mas... Ah, tudo bem Agora eu vou ficando por aqui, se vocês gostaram, deixem seu like Se inscrevam no canal, até a próxima com mais um vídeo Valeu